Se você quiser montar um site, mano, e não sai por onde começar, primeiro link da descrição, é só você clicar, você clicando, você vai direto pro meuservidor.com, lá você vai ter todas as instruções para montar um site, pode crer? Não gosta de barulho, então hoje você vai segurando, menino, tá embaçador, então eu escuto o barulho do motor, por onde a gente passar é só pá, pá, bololô, virar placar, outro barulho. Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada, se inscreva no canal, botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto, certo rapa? Seguinte, tamo no GTA V hoje aqui, trazendo mais um videozão de vida real, tamo com a fãzocca aqui de manobras, a bichona tá imunda rapaziada, dá atenção, tá um pouquinho suja aí, então ela vai tá encostando em um lava-rápido ali pra dar um talentinho nela, dá uma atençãozinha ampla, pode crer? E a bichona tá como? Daquele naipão, sem reentruz, sem traseira, se pá esse final de semana aí eu vou colocar o canela seca pra fazer aquele barulho na quebrada e poucas, pode crer rapaziada? Tô aqui com a Millie Duque, Millie Duque tá de quebras, coloquei a bolha nela, só de quebras né rapaziada? Vamos pegar aqui a fãzocca aqui, vamos encostar no lava-rápido e marcha rapaziada, a bichona tá imunda hein? Pau que tá louco E é isso rapaziada, se não segue nós lá no Instagram lá, dá uma atenção, dá uma atençãozinha lá no Instagram lá, vamos bater 4 mil seguidores e só força meus parceiros Só vamos E rapaziada, novo carro aí, vai vir no canal em breve, próxima semana aí já vou tá com ele já Só marcha meus parceiros círios Hoje deu uma folguinha pros moleques, certo rapaziada? Também porque tá faltando alguns produtos aqui, na onde que eu compro mano, tá fechado, ele também tá em falta Então vou dar um tempo aí no lava-rápido, mas é só esse final de semana, segundo ano o bagulho já tá na ativa de novo Deu um salve nos moleques pra encostar aqui no lava-rápido E acho que já já eles tão por aí mano, só tem esses produtos por aqui rapaziada Tá pra acabar mano, isso aqui não dá um final de semana não Daquele naipe rapa, vamos dar um talento, vamos colocar a fãzocca ali na rampa ali Ah bichona Pegar a vá-rápido ali E marcha Mano, eu tô ouvindo barulho de moto aqui fora Ah não mano Que que cês quer mano Opa Que que cês quer mano Beleza mano Eu quero água Não tá vindo, não aqui não tem água não mano Nem tem água Não Aí, que que cê achou da minha moto roubada É? Aí rapaziada Tá sem placa hoje Dá um salve na polícia militar lá ó Ó, eu tô vindo do tram parço, a minha calça toda suja Oxe, esse barulho de viatura aí Se lasca aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela Tem logo uma VT ali parço Ai seus merda Mano, provoca Provoca o que hoje o pai tá online Vou dar um talento na minha moto aqui parço E aí, qual que é a boa hoje? Ah, a boa é Morcego com ketchup né Ah mano Cê é louco Só a moto aí hein pai Qual a chance de nós meter um cheipão nela Cê é louco Qual a chance fellas? Qual a chance E aí, vamos aprontar o que hoje mano? Vou lavar a moto aí Nem chegar do tram Nem tomei banho ainda Vai pro peão parço O Vitinho vai pagar um lanche ali pra nós Não é não Vitinho? Eu? 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 É, você Você que é rico Da VS lá E aí E aquele lá mano? E aí Léo da Baixada Ah o Bill Clitters É Mas aí rapa Vou dar um talento na moto Já já eu volto com vocês aí mano Aí rapaziada Agora a bichana ficou zero hein Dá uma atenção Agora ficou bacana e zap Ó os alertão Ligado Primeira da grau Cadê? É, tô sabendo Manda o zerinho aí então Já que cê é bom Vou bater no pônei aqui ó É Lá Os aí não tá sabendo não parço E essa lanterna verde rapaziada O que acontece eu dar uma porrada na sua face? Cê é louco Cober a moto aí hein Sai de perto aí Rapaziada Que que cê exige né De pegar essa motinha aqui E destruir a traseira dele hein Tá muito nova parço Raspa a delícia Eu nem ando com ela mano É então deixa um dia com nós Cê vai ver Cê vai achar essa traseira Eu deixo Pode pegar E aí Caio Quer passar essa fã pra mim? Nunca na sua vida bebê Ô louco pai Qual a chance Vamos comer um lanche mano Muda de assunto aí Vamos lá Você que vai pagar Caralho Parça Eu vendo ela Mas é o seguinte parça Você vai ter que deixar Nós cortar o teto do Fusca Não Eu só deixo cortar o teto do Fusca Se o DS Gameplay Fazer uma live Jogando CS com nós Ah pô Vai sair essa live Vai Comenta aí rapaziada Vai lá no canal DS lá ó Me enche o saco dele Eu deixo cortar até as rodas Vixe marido Ele me fazer uma live Jogando CS Só que beleza O Kaique sem nada Na moto Sem habilitação Vou meter macho parça Capacete é luxo pra mim Toma Tem medo não rapaziada Pogué é louco Sem habilitação Sem retrovisor Sem traseira Sem placa Daqui de naipão E aí tio Que lanchonete que nós vai parça Sei lá Eu tô acelerando Eu também Eu tô acelerando pra frente parça Lá pra praia Lá tem uns bagulho chave Vamos lá Você é louco Vamos meter mais pra lá então E o parceiro Sim Vamos lá Vamos tomar um suco Você é louco Não vou na praia Pra tomar um suco não Capacete de trouxa é marreta parça Parça Qual que é a chance pai Aí vamos Vamos costar Comer uns lanches ali Uns capacetes de trouxa ali parça Aqui tem um bagulho de lanche parça Você gosta De lança? Sabe o que me lembra isso aqui mano Essa rua ali Ô Bruno Você tá de brincadeira mano Mano Aqui ó Quem vai pagar um lanchão pra nós Você mano Você é louco Eu tô sem dinheiro pai Ah eu também tô mano Ah Pô vambora Ninguém tem dinheiro Como que não vai comprar Pode dar um carreira Bora Pode lanche carreira Nossa Mano Hoje tá que tá hein Não sei como ele não me parou ainda parça Ela tá que tá Você é louco parça Mas é rapa Ainda vai comer um lanche Você vai pagar o sorvete Eu pago vai Só você pagar o lanche Tem sorvete também Eu tô sem dinheiro pai Ah então vambora Vai sim Você paga o lanche pra mim Eu pago o lanche pra você Ah Beleza Ô mano Cê é louco Desce daí moleque Ixi mano Não fica só É Droga é o braia Vai 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 Calma senhor Trabalhador meu Pega leve aí chefia Calma aí senhor Trabalhador aqui meu Essas denúncia de moto roubada aqui Moto roubada senhor Levanta a mão Vai que isso rapaz Qual é a chance De a minha moto ser roubada Tá com alguma coisa aí Nossa Nossa senhora Eu Tá com alguma coisa Em lista aí Eu nem sei o que é isso Nada É pra frente Calma aí senhor Calma aí Eita Brincadeira É pegadinha do Silvio Santos Cala a boca moleque Tô mandando você falar nada não Caralho Tá louco meu Qual é a chance Fela Vai vira pra parede mano Vai Joe Não precisa gritar não seu polícia Quebrou minha louca Eu sou ex militar tá Ô moleque Quem quer aquela moto Vem aqui Quem quer aquela moto preto e vermelha É a minha Vai pro canto ali com o Steve Pra cá Pra lá Pra lá Quem quer aquela vermelha e azul É minha senhor Vem aqui seu vermelho Valô que senhor Ô seu polícia Pega leve Pelo amor de Deus Ninguém tá fazendo nada de errado aqui Você acha que é bonito Senhor Vou contar pra você senhor Você acha que é bonito O cara batendo na traseira da minha moto O cara de carro Você acha que é bonito Não Bonito não é Se eu for acidente Você acha que é bonito Rasgou o banco senhor Tá bom Vem aqui Ó Vou falar nada não Só vai Você só vai fazer o seguinte Seus amigos eu vou liberar Alô Você vai fazer o seguinte Você vai montar na garupa De uma dessas duas motos Que vai ficar E vai sumir da minha frente Alô Depois você vai lá no pátio e resolve Vamos Steve Vamos na viatura aí Se quiser Se quiser ser mal fogado Aí cara Que não bate boca não Olha cortei o indigino com a minha moto Alô E aí Grava o número da viatura Grava o número da viatura Gravei Gravei Ó ó ó Cortou indigino no bagulho Ixi Fela Caralho Monta aí Monta aí Nossa mano Vamos pra cá Vamos pra cá Deixa ele pedir sua carteirinha Viu Ai rapaziada Deu ruimzão o peão Hoje hein mano Pra cá Lá vem a moto Só pela empresa É mole Pelo menos ela vai ficar Cuidada lá É Vai pousar Não mas beleza Eu sem placa Sem retrovisor Os cara nem pá Não mas a minha tá sem traseira Ah mas a minha também é um motivo Sem placa Então Caralho rapaziada Vai pousar o final de semana lá na delegacia Porra exato Ah vou sacar da mini duque Tô nem vendo Bili duque Vai sacar da mini duque Bili duque Vamos passar lá Vamos passar lá Pra ir na delegacia lá Pra ver se tá Celo Bora Vamos lá Vou sacar da mini duque rapaziada Em marcha Vou arrancar aquela bolha Colocar o sol cano E poucas Mano rapa Vou encerrar o videozão por aqui Certo Se você gostou deixa o like Compartilha nas redes sociais É nóis rapa Segundo ano A Ana vai lá tirar a fanzoca do pá Tchau 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 Tchau